Repararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Merece nossa atenção Reparem bem os sensores Para poder captar Parem usinas motores Para obir nos matou Para é para Para é para Para é para 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 é para Pra reparar Pra reparar Pra reparar Pra reparar Pra reparar Pra reparar Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Erece nossa atenção Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando seco no ar Erece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Parem em usinas Motores Para ouvir Despeço 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 Preparem bem os seus sonhos Para poder captar Preparem os dinos motores Para poder captar Estão ouvindo esse som Pararam pra reparar Estão ouvindo esse som Pulsando o cego no ar Terece nossa atenção Preparem bem os sensores Para poder captar Preparem os dinos motores Para poder captar Para poder captar Para poder captar Estão ouvindo esse som Para poder captar Estão ouvindo esse som 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 Estão ouvindo esse som